Música 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 Escravidão, esse livro do Laurentino Gomes, ele é a nossa referência para o nosso estudo que nós vamos realizar sobre a questão da situação dos índios no Brasil. Então nós selecionamos aqui o capítulo 8 desse livro, que fala sobre a invasão que os portugueses fizeram no Brasil e toda a consequência que abateu-se sobre a população indígena, as populações nativas. Havia aqui no Brasil centenas de tribos, centenas de etnias diferentes que conviviam em nações diferentes, quando os portugueses chegaram e houve um massacre. Esse massacre, ele foi, segundo o capítulo 8 desse livro, ele aconteceu tanto por conta das guerras e dos conflitos armados que existiram na época, desde a época da chegada de Cabral aqui, até, esse livro ele aborda até as vésperas do fim da escravidão oficial no país, né? Então ele abarca aí mais ou menos uns três séculos e meio de história do Brasil. E nós selecionamos justamente o capítulo 8, porque ele fala da questão indígena, porque além da questão das guerras, houve também com a chegada dos brancos aqui na nossa terra, a disseminação de várias doenças que os índios não tinham imunidade e eles acabaram morrendo. Então, diante desse nosso contexto que nós estamos vivendo, né, desse desafio da pandemia, e justamente por estarmos no mês do índio, nós selecionamos esse texto como sendo uma atividade para que vocês possam produzir um resumo, né, para as aulas compartilhadas de informática educativa e de língua portuguesa. Eu cheguei a conversar sobre esse texto com a professora Ana, eu não cheguei a falar com a professora Flávia, mas serve tanto para os alunos da professora Ana como a professora Flávia. Então, a gente está pedindo a leitura desse capítulo, eu vou deixar o arquivo em PDF aqui no Google Classroom, para que vocês possam ler e ter ciência para poder produzir o texto. O texto deverá ser escrito usando a fonte Times New Roman, ou a Arial, para o texto, para o corpo do texto, o tamanho da fonte 12, para o título 14. Não esqueçam de colocar seu nome completo na folha, na atividade em Word, e depositar aqui na plataforma Classroom, para que a gente possa avaliar a produção. O que a gente pode dizer a respeito desse capítulo, que ele é um capítulo, o capítulo 8, né, que é o capítulo em questão, é um capítulo bastante interessante, que traz também, vai trazer elementos para que o autor possa abordar a questão da escravidão. Esse livro, ele não é um livro caro, apesar de ser um livro bastante volumoso, mas ele não contém só textos, contém imagens da época, né, como pode se ver aqui em várias partes, é um livro, assim, bastante interessante, que a gente recomenda a leitura. Nesse período de quarentena, onde o tempo das pessoas está meio, vamos dizer assim, determinado, vamos dizer assim, nem tanto o tempo, mas o espaço, né, a questão do confinamento. Como está muito difícil frequentar parques, cinemas e outras formas de lazer, e esse livro não é tão caro assim. Você encontra e consegue comprar, inclusive, pela internet, usando cartão de crédito, de uma maneira bastante fácil. Então, eu sugiro a vocês, alunos e aos pais dos alunos, que leiam esse livro, que traz toda a questão da dívida social, da dívida histórica que o Brasil tem com a questão em relação à escravidão. Não fala só da questão da população negra, principalmente da população negra, né, que é abordada aqui, mas também fala da questão indígena, como vocês podem ver aqui no capítulo 8. Mas também fala da escravidão, até mesmo antes dela chegar do Brasil, como ela se estruturou na Europa. É um livro que vale a pena ser lido. Então, fica essa atividade para vocês, mais uma atividade da aula compartilhada. Então, bom trabalho, qualquer coisa, é só tirar a dúvida com a gente, por meio do Classroom, que estamos aqui à disposição. Então, cuidem-se e lembrem-se, né, que o isolamento social é uma forma não só de proteger vocês próprios, mas principalmente as pessoas mais velhas. Aquele vô, aquela avó que vocês gostam tanto, aquele tio, aquela tia, o próprio pai, a mãe de vocês. E mesmo vocês que são jovens, estão sujeitos, sim, a morrer pela infecção. Então, a todos um grande abraço e até mais. E se Deus quiser, vamos superar essa e em breve estaremos todos juntos presencialmente na nossa escola. Legenda por Sônia Ruberti